Oi bebês, tudo bem? Queridos, aqui é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fazia tempo que eu não trazia vídeo mobile. E hoje, senhoras e senhores, estamos trazendo Área F2. É empolgação. É isso, mano. Eu não sei quando dá o Dayem fazendo uma E hoje, meus queridos. Área F2. O Rainbow Six Seed Mobile. Sim, está na etapa de testes. Se você quiser testar, é o seguinte, Teriz, e como que o cara faz pra conseguir uma key de acesso a esse jogo? Tem um grupo no Facebook do Área F2. Você entra lá e vai ter uma postagem fixada lá. A gente vai dar 20 convites. Não tem mais como conseguir convite. A única forma como conseguir convite é a gente. Outros streamers aí que fazem o bagulho. Estava aberto pra galera fazer cadastro pra beta e você recebia aqui no e-mail. E aí o pessoal do Área F2 deu pra gente essas keys. E pra ganhar essas keys, você precisa entrar aí no grupo e você vai ter as instruções lá. Manda o seu modelo e tal. A princípio só está disponível pra Android, mas em breve a iOS. inclusive já peço desculpas, mas o fato de eu não estou conseguindo gravar a minha tela de Android. Então a gente vai gravar aqui pra mostrar pra vocês no emulador o jogo. Muita gente está jogando também, então está tranquila. Eu acho que vai até dia 25 ou 26 da beta, queridos. E vai até dia 25 ou 26 da beta. Então não perde a chance. Entra agora no nosso grupo no Face e participar lá pra ganhar uma key. Queria só mostrar aqui. A gente vai buscar a partida já, mas antes eu queria só mostrar o menuzinho pra vocês aqui. Porque, mano, como vocês estão vendo aqui, você bateu. Olha, sério. Agora eu vou mostrar o bagulho mais da hora que eu já vi. O lobby, a gente controla a rotação, ó. Ó, pra você ver. Ó, a cena rolando e você pode controlar. E aí você não passa pela parede. Aqui é uma porta, ó. E aqui é uma janela. Olha, que foda! Olha essa... Isso aqui está incrível. Isso aqui é bom, hein? Ó, e vale lembrar que não é da Ubisoft esse Rainbow Six, tá, gente? Ah, é? Não, não. Não é da Ubisoft. Não, é a área F2 que chama o jogo. É, a área F2. Não é Rainbow Six Mobile. Não é da Coreia que está fazendo. Mas eles, o que baram o Rainbow Six, a gente chama de Rainbow Six Mobile. Não tem problema, não tem problema. E quem ficar fruto que lute. E vambora. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui a lojinha. Porque aqui tem já algumas coisas, né? Eles já criaram uma lojinha. Então tem venda de... Ah, peraí que... Ah, mas será que eu não... Ah, tá, peraí. Não busquei ainda não. Deixa eu mostrar a loja. Rapidão. Tá bom, vai lá. Ou não dá. Talvez não dê. Talvez não dê, Dries. Talvez tenha que quebrado. Ah, mas... O que que não dá? A loja não dá pra abrir. Ô, Dries, o pacote de agente é bem barato, hein? Mas eu consegui. Ó, aqui a gente tem os agentes. Então você tem os agressores, os defensores. Aqui tá o Rochedo, que a gente conhece como Montagre, né? O Martelo. O Martelo que não... O Martelo não tem um Martelo. Ele tem um Ariete. Ele tem um Ariete que seria um Sledge, né, guys? O Defensor, a gente tem o Fortaleza aí, o Cobra, a Aranha. E cada um com suas habilidades aí. E dá pra comprar já eles com essas moedinhas aqui do jogo. Uma que você ganha em game, uma que você pode comprar. E eu vou comprar o pacotão. Tem um pacotão aqui especial diário. Deixa eu ver que pacote é esse. Eu não sei o que que vem aqui. Não, mas eu vi que tem um pacote de operadores, Dries. E com todos eles, ó. É, eu comprei todos um a um mesmo. Ainda sobrou 17 milhões de pontos, então... Eu acho que por ser beta e como não vai salvar nada, eles deram um ponto pra caralho pra gente comprar tudo, né? Ah, eu comprei... Ó, tem até animação, velho. Aqui, ó, liberei. Dá pra comprar skin também. Liberei aí, ó. O Rochedo, o Pantera. Você não conseguiu abrir a loja, não? O Fortaleza, o Cobra, consegui. E a Aranha. E, ó, estão todos comprados aí no modo pacote. Certo? Então tem tudo liberado. Deve ser uma skin de caveira na home da loja? Não vi, não. Acho que vai ficar com a cara da caveira ali. A nana Abaceio da loja. Abaceio da loja. Não tô vendo aqui, não. Tô vendo uma bola de futebol, pingente. Tem as armas aqui, sim. Parece diferente. Parece diferente, talvez. Pra mim, aparece a skin pra mina que você tava lá. Ela foi a cara da caveira pintada de caveira, entendeu? Ah, não liberou o martelo, velho. Tive que comprar um martelo aqui. Enfim, guys. Ó, se vocês quiserem mais vídeos, deixa o like e a gente mostra. Eu tô pensando em fazer vídeo de todos os operadores. O Drizzy está gravando vídeo de RF2. Então vá no canal do Drizzy também aí e acompanhar. Certo? E vambora, Drizinha. Pode buscar. Eu vou fazer um cortezinho agora rápido e a gente já volta com o gameplay de RF2 ou o Rainbow Six Mobile. Vambora. Rainbow Six é essa porra. Mano, achou muito rápido. Achou muito rápido. Tem muita gente jogando. Eu vou nascer, Drizzy, no... Vamos nascer no Rainbow Six ali, ó. Vamos nascer no Rainbow Six? Vamos nascer aqui. Tá aqui mancado. Ai, como eu tô bandida. Ai, como eu tô bandida. O que que eu vou? Eu vou de martelo, sem a menor sombra de dúvidas. Tu pegou meu martelão, mas tu nem gostou de martelão. Não é martelão. Ah, não. Pode ir de martelão. Já desencanei, já desencanei. Não quero não. Pode ir, pode ir, pode ir. Já desencanei. Não quero essa... Não quero. Não quero arma não, arma não. Não quero essa treta pra mim. Deixa essa treta com você e com o rato. Eu tô de martelão, velho. Ah, eu vou de pantera, velho. Você é louco. O que que é? Ah, eu tenho esteroides, velho. Minha nossa, você parece tão errado. Ó, aí tá aí, mano. Mesmo esqueminha. Agora os caras do time estão carregando. Será que é tipo o octane do Apex? Assim, injeta o bagulho na perna e você vai correndo igual maluco? Velho. É o único boneco que corre desse jogo? A gente tá com limitações, velho. É que não dá, mano. A roupa dos bonecos tem um bagulho que prende o joelho e tal. Não, ó, eu joguei no... É que eu não tô conseguindo gravar a minha tela. Guys, me desculpa. Eu joguei no mobile, tá funcionando benzão. E no emulador eles não estão funcionando tão legal, não. Tá bem bugado porque a desenvolvedora do jogo lá não quer que a galera jogue no emulador. Então tá bem cagado, mano. Tá bem cagado. Não dá pra correr, sabe, no emulador e tal. Mas o mobile tá funcionando muito bem. Então... É, e o que eu vi a galera falando é que tá rodando em celular mais fraco. Tanto que eles adiaram o jogo, né? Era pra sair de janeiro, eles adiaram pra... Pra deixar mais acessível, né? É. Ó, e começa... Pra melhorar o jogo e agora ele tá rodando em qualquer celular, mano. Bom, então tá aí, ó. Rolando o droninho, mano. Clássico. Ah, roda no meu Moto G? Não sei, não adianta perguntar. Ah, vai rodando no meu AJ. Não faça a minha aqui, né? Não faça... Não fazemos a menor, né? Vai lá no grupo Facebook, pega o código. Ih, o pessoal já tá... Já tem bastante gente jogando. Então vai lá, ah, vocês tão jogando, tá funcionando, não sei o quê. Porque aí, né, vocês vão saber. E lembrando que em breve vai lançar. A princípio vocês vão fazer esse corre aí pra jogar antecipadamente, né? Com o código, mas em breve vai lançar. E ele vai sair pra iOS depois também. iOS, enfim. Então, vida que segue. Esse teste tá rolando só aqui no Brasil. Ah, só aqui no Brasil? Não sabia não. É, teve um na Ásia em dezembro e esse aqui é exclusivo pro Brasil. Até traduziram o jogo pra nós, pá. É, tá traduzido. Eles tão dando uma moral pra galera, BR bem da hora, mano. Você entra no grupo lá, do grupo oficial da área F2, as postagens são tudo em português, mano. Aí, ó. Parece que a comodidade do jogo é toda BR. Eita, dá pra varar a cara ali. Aí, eu queria tanto correr pra poder varar a cara. Ó, deixa eu chegar aí com você pra eu ver você quebrar uma parede. Vamos lá, vamos chugueiras. Vai, eu vou quebrar. Ih, mano, tem um cara aqui. Quebra aí, quebra essa parede aí. Ó, acorda. Tomou, 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 tomou. Foi tu não, né? Não, eu pensei que tinha sido. Eu até fiquei em silêncio aqui porque eu tava pensando que tinha sido eu. Mano, é um sled com uma LMG, velho. Como que não pensaram nisso antes? O sled foi feito pra ter uma LMG. Cara, eu não sei como é que eu tô... Ai. Vou jogar uma smoke lá, hein. Matei, matei, Bocasso, Bocasso, Bocasso. Boa, vambora. Tomei, Bocasso, tomei, Bocasso, tomei, Bocasso. Você tomou? Tenho, mas no mesmo lugar que eu matei o cara. Mano, você usa meu esteroide. Usei meu esteroide. O esteroide é um boost da vida, Drizzy. Olha, mano, esse... Esse papel parece muito duro. Ah, tomei, velho. Os caras me cercaram, mano. Ah, tinha uma janela. Eu não vi aquela janela, irmão. Os caras tão manjando muito o mapa, velho. Acabou de lançar o jogo. Os caras já jogaram a beta chinesa lá, mano. Usaram o VPN pra ficar pro player. Ah, mano, eu tomei das costas. Os malucos... Nossa, que vacilo, velho. É que também os caras que jogam no celular tem vantagem, né, mano? Não é. É muito mais fácil jogar no celular. O bagulho está todo bugado. Puta, guys. É só pra gravar mesmo. Então, pra conhecer os operadores e tudo. Mas... Se tudo der certo, em breve a gente tá com a gravação no mobile aí. Aí o bagulho vai ficar louco, filhão. Só os quatro dedos aqui, ó. Jogar igual uma aranha, mano. Ah, eu tenho um personagem que inclusive chama aranha. Ah, e eu adoro atacar, velho. Nossa, eu tô muito triste. Ele é homem ou mulher? É aranha. É, podia ser o homem-aranha, né, mano? Podia, né? O cobra. Defensor. Cria uma armadilha venenosa que liberta gás venenoso quando ativada. Eu vou com a mulher-aranha. É um dispositivo que detecta a gente em miga-urga. Ah, é um motion sensor que ela tem, mano. Aí, ó. Vamos ver quanto tempo vai levar pra mim. Ah, ó. Tem um hook também. Scanner de sinais vitais. Positivo que detecta a gente em inimiga é isso aí mesmo, mano. Acho que é tipo o Pulse, tá ligado? Eu vou de Mute. Caralho, olha o cara do Choque ali, mano. Parece o... Eu esqueci o nome daquele ator. Mas parece, não parece? O Ryan... Não, não é o Ryan. É o Ryan Gosling? É o Deadpool. Não, o Ryan Reynolds, não. Não parece o Ryan Reynolds, não. Não tem nada a ver com o Ryan Reynolds, porra. Parece o Alok, mano. Parece o Alok. Eu acho que não... Mano, como assim? Eu juro pra você. Eu fui aqui no outro PC procurar e a gente tava falando Ryan Ryan. O primeiro que eu falei foi o Ryan Gosling. E não é ele que eu queria falar. Não, é o Ryan Reynolds mesmo. Parece o Ryan Reynolds. Parece outra pessoa. Parece outra pessoa. É o Ryan Reynolds com o Alok, velho. Nossa, parece muito o Ryan Reynolds, velho. Caralho, parece muito. Eu acabei de ver o Ryan Reynolds. Mano, parece muito o Ryan Reynolds, irmão. E o cabelinho do Alok. E o cabelinho do Alok. Não, o cabelo do Ryan Reynolds mesmo, porra. Não, mas tá mais que o cabelo do Alok mesmo. E o Alok, os The Sims. E o Alok. Olha o detalhe, olha. Olha aí, rapaz. Olha a skin do... 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 Do MG montada aí. Tá preparado aí. Já de máscara. Vambora. Ai, cara. Ó o Milt, ó o Milt. Ih, tá gostando. Ele é me farpado. Vamos colocar ele é me farpado. Ah, esse bagulho aqui fica grudado na parede. Mano, é um pulse que você joga na parede. E ele detecta se tiver alguém. Oh, que da hora, velho. Uh, roubado, tio. Roubado. Ah, olha aí o reforço. Como é que é, guys? Ele roda a alavanca. Quebrou? Ó, ó. É, brabo demais. Tá maluco. Olha que eu vou pegar mais um bagulho aqui, ó. Mano, isso aqui é brabo. Olha. Tem alguma coisa pra reforçar ainda? É... Eu reforcei dois aqui, mano. Eu acho que foi. Pau, plau. Use câmeras para encontrar inimigo. Vou usar as câmeras aqui. Pronto, coloquei os bagulhos de sinal vital aí. Mano, o que tá me bugando é não poder mirar no botão direito do mouse, velho. Pinguei, pinguei, pinguei. Eu tô mirando com aquele botão lateral do mouse, o botão de polegar. Eu tô usando o shift pra mirar, mas tá me bugando de uma forma, meu querido. Então, shift eu não ia conseguir, não. Eu ia bugar muito. Puta, botou errado. Será que dá pra pegar de volta? Mano, eu já tinha achado uma escada aqui, ó. Não, eu quero minha C4. Peguei minha C4 de volta, boa. Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai. Vem pro pai. Ah, eu não mostrei. Ô, galera, eu não mostrei pra vocês se dá pra quebrar as coisas, né? Dá pra quebrar as paredes e tal. É mó legal. Mano, é tipo o Rainbow Six 2, velho. Rainbow Seven. É como se fosse o Rainbow Seven, é isso mesmo. Tipo assim, não dá pra quebrar as paredes também. Então é por isso que a gente reforçou. Opa, aqui. Tomou. Tomou, boa, boa. Tomou também. Vambora! Boa, 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 boa. Eu tô passando pelo mapa aqui, mano. Tô tentando conhecer o mapa. Meu amigo! Vai com calma, porra! Nossa, eu queria poder dar TK, mano. Pra não roubar minha kill. Já mandei aquele 4 aqui, moleque. Vai ter... Esse. Os caras vieram tudo enfileiradinho? O que rolou? Vieram. Não, vieram os 4 separadinhos. Mas aí eu tenho a mira muito rápida, né? A melhor mira mais rápida do verão. Por favor. Vai ficar travando a mira no emulador. Socorro, velho. Mano, agora não tem mais culpa pra não jogar Rainbow Six o dia inteiro também, né? Nossa, o cara tá em cima. Parado no nosso apão. Tá parado no nosso apão, mirando? Sim. Jesus. Ele tá na sua pão do teto, lá. Não morri, parado. Eita! Kill do patifinho, velho! Vambora, irmão. Aí, ó. Os caras acham o quê? Que vão mandar essa em cima de nós? Dries? Não deixa não, mano. Eita, isso que eu quero matar ele na C4. Não consegui. Não fui competente pra isso. Vambora. Quero atacar, velho. Quero mostrar que... Nossa, mano. Aí, peguei, peguei. Ó, guys, eu vou pegar o Fogo Selvagem. Ele é tipo a Ashe misturado com o Capitão. Eu vou deslite. Esse boneco é maneiro. Cadê o André Sniper? Pra jogar com o boneco, né? Não, eu quero quebrar a parede, mano. Quero quebrar a parede. Ô, esse boneco é legal demais. É um jogo tecnológico desse que quebra a parede, eu não vou quebrar a parede, velho. Já viu isso na tua vida? Inovador, diria eu. Eu diria que nunca vi. Mano, isso aqui veio pra mudar o cenário, velho. Veio, meu irmão. Outra vida, velho. Outro... Nossa, cê é louco. Ô, mas agora eu fiquei triste. Eu não sabia que era beta, Ted. Até quando você falou? Dia vinte e quanto? Vinte e quatro ou vinte e cinco. E aí eles... Aí já era de novo? Passa um tempo até lançar isso? Aí já era de novo e daí o próximo acho que é quando lançar, só. Só aproveita, mano. Aproveita, velho. Aproveita, aproveita. Joga até e fala, meu Deus, eu nunca mais quero jogar isso. Que é o que a gente, por exemplo, vai fazer, né? Eu não quero mais parar de jogar na sala. Olha a cara do seu boneco. O seu boneco tá muito puto. Ele tá vendo a gente falar. Eita, tipo... Esse é metido, hein, mano? Mala, mala. Esse é... Porra. Ó, alô, empresa do área F2? A gente pode ser homenageado no jogo, viu? Eu ia gostar. Imagina o meu skin parecendo com nós, Dredzy. Nossa, mas aí que já não consegue correr, né? Aí ia ser eu mesmo. É, então, mas por isso, ué. Você já não corre mesmo? Qual seria o teu skin no jogo, Patife? Ah, velho, eu não sei, mano. Pô, não sei. Você ia ser confundido. Você podia ser igual ao próprio Hunt, mas você pode transformar em... Em... Objetos do mapa. Por quê? Não entendi. Pra ficar parado lá, mirando. Ai, que desgraçado. A minha habilidade saiu muita. Agora que eu perguntei que mostra onde tá o objetivo, né? Não precisa localizar o bombe. Não, ele dá... Ele dá os lugares que podem ser. Você tem que ir lá pra ver se tá lá ou não. Ah, ô, ô, ô. Isso é bem da hora, hein, mano? Mano, isso aqui é o futuro, velho. Isso aqui é o futuro. Nossa, muito da hora, velho. Suporte, suporte, suporte. Cai no mute. Five seconds left. Five seconds. É lá embaixo que tá? Ai, no meio. Pior andar que podia tá. A gente ia morrer mais rápido correndo. Pensa assim. Correr. 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 Aqui, guys. Olha a minha skill. Olha a minha skill, hein, ó. Filha da mãe, já quebraram. Pô, tem agora. Como é que eu vou fazer? Eu queria desativar a minha skill. Foda só. Ó, ó, a flechinha explosiva. Eeeeee! Tem um cara aqui na escada, na esquerda, né? Eu vou subir as escadas. Eu vou ser humilde. Você que tá com a granada de MP? É, não. Atrás de tu na escada. Não, eu tô embaixo de você, Otávio. Tô vendo você subir aí. Então, vai. A princesinha de abarreta aqui morreu, hein. Cuidado aí. Cuidado aí. Tô entrando, tô na escada. Eu vou entrar contigo. Destruir uma paredinha aqui. Peguei o primeiro já. Vambora, respeita. Peguei assiste, peguei assiste. Tô vendo outro. Escada, 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 escada. Cuidado. Ah, ué? Apareceu pra mim o sinal que tava vindo dar direito o tiro. Também não entendi não, Teresinho. Confesso que buguei. Tô feliz de se amarrando. Ah, beleza. O cara ficou parado. Não entendi, não. Pra mim, o hit veio da direita, mas o cara tava na escada, na esquerda. Então, eu vi esse maluco. Eu nem entendi. Você falou, toma da direita. Até buguei. Eu falei, mas eu tô vendo da escada a fubacinha saindo. O hit apareceu pra mim da direita. Será que tem outra escada? Eu tô com medo de tomar... Ai, mano. Eu quero muito jogar isso no mobile, velho. Tá travando demais. Ó, vai ter... Tem uma na escada e uma na tua esquerda aí. Ah, pera aí. Apareceu um full na esquerda, no canto da sala, na esquerdinha. Ah, tomei da... Já viu? Aparece que ele... Ah, não, mas tinha da direita também, Teresinho. A gente tomou dos dois lados, mano. Tomou de três lados, então. É, tinha na frente e em cima da escada, hein. Ah, tinha assim. Tinha direita e esquerda, hein. Ah, olha, que vacilo. Eu devia ter ficado quieto. Ó o pai, ó o pai, ó o pai, ó o pai. E aí, pai, velho. E aí, pai! Acho que a câmera no mobile não deve ter o... Ai, que envenenado. Ó, ó, ó. Você viu? O que foi isso? Não sei, velho. Ah, até... Tá usando o tóxico. Ah, mano. É que nem você pisar no espinho do... Mano, ele tá com um pingente de Absolute. Você viu isso? Tomou o quê? O pingente da arma dele é uma garrafa de Absolute. Nossa, que daura, velho! Termitou, termitou ali, ó. Ele é brabíssimo. Olha, esse cara é bravo. Ele é bravo mesmo. Na esquerda. Tô ouvindo o passo na esquerda dele. Tomou. Hum, tomou. Aí, ó. Era da esquerda mesmo. Cara, o som do jogo tá incrível. Vai, maluco. É bom demais, velho. Eu não sei nem que botão que usa esse tótico aí, velho. Não, deve ser o botão de ação mesmo. Aquela ação involuntária que eu coloquei pro F. Ih, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Será? Será? Olha que emocionante. Lá vem, tá vindo pela esquerda, ele não tá vendo papai rarai. Na direita, a direita dele. Direitinha dele. Eita. Nossa, o tempo que o cara levou pra finalizar. A gente tem mais um. A gente tem mais um. A gente tem mais um. A gente tem mais um e ele tá brincando de drone. Ah, ele tá parado. Pô, peraí que tô. Olha lá, o sinalzinho lá em cima. Ah, que merda. Sua missão já falhou. Você não conseguiu para segurar o atleta. Mas atacar tá difícil, velho. Porque os caras tão sabendo defender, mano. A gente pegou um time bom ali do outro lado. Tudo bem, tudo bem. A gente vai conseguir, porra. Lógico que vai. A gente é amazing. É, é desmaiçando. Eu vou agora, eu vou de... Do que que eu vou? Do que que eu vou? Eu vou de Tachanka. Eu vou de aranha. Eu vou de Kepka, eu vou de Kepka. Eu vou de aranha e esse é o dispositivo... Ai, meu Deus, aranha tem a arma da caveira, velho. É, eu acho que é ela que tem a skin da caveira lá que eu falei no rosto. Não é. C4. Puta, uma caveira com C4. Um negócio de detectar pessoas. É um boneco incrível. Incredibelible. Ah, amazing. Também, né, moleque. Vestir a mochila aqui tá pesado, hein, mano. Tá pesado a minha mochila. Nossa senhora. Esse boneco que você tá é maneiro também. É o Kepka, mano. Kepka tá maneiro, tá maneiro. Drizzy, coloca bomba em tudo. Vou colocar, deixa comigo. Se tem uma coisa que eu vou fazer vai ser colocar bomba em tudo. Coloca bomba em tudo. Ô Drizzy, e eu hoje que cortei o meu próprio cabelo? Por causa do confinamento. Eu vi no teu story, mano. Eu também corto o meu, você viu? Só que eu passo a máquina 4 em tudo. Ah, você passa a máquina 4 em tudo? Eu passei assim, só nas laterais. Ficou bom, mano. Eu passo... Jum, jum, jum. É aquele negócio, não dá pra cortar sempre, porque... Tá mó trabalho, cara. Mas como que você fez o pezinho atrás? Ué, eu puxei, eu olhei no espelhinho assim, ó. Puxei a mãozinha e passei só aqui embaixo, né. Só pra não ficar mullets. Reenforce o quarto durante a fase de preparação. Tô atindo em chororó, mano. Top. Mas é porque é só pra esse mês, né, também. Não, não, não. Mas se eu ver eu tô de volta. Ah, olha o scanner aqui, velho. Eu vou meter o scanner na escada assim, ó. Ó, ó. Aqui assim, ó. Nossa, que da hora! Ih, um drone me marcou, hein, Drizzy? Tô colocando taticamente aqui as minas. 15 segundos até a batalha começar. Rá! Ah, olha o choque no teto! Ô, velho, sério. Nosso time, né, incrível? Nosso time tá me dando tanto orgulho que eu tô... Mais um detector ali. Mano, eu não vou tomar qualquer mina. É muita mina. Hum, tem que fechar as paredes aqui, hein, mano. Fechei tudo, Drizzy. Cuidado de mais um aqui. Call me maybe. Ai, ó, o drone ali na porta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, o maluco desconectou. Desconectou ou morreu? Desconectou. Eu vi ele aqui morrendo na minha frente. 4v4 situação. Dá pra reforçar a parede que já foi quebrada, mano. Ah, isso é bom também. Não faria nem sentido não dar também. Ah, isso é bom também. Caraca, olha esses caras, velho. Ó, tem um drone embaixo da porta aí. Tu tá do quê? Eu tô de caberita. Aranha. Eu coloquei uns detectores aí de proximidade. Aonde? Aonde eu pinguei lá. Ah, né, né. Aí mandou o ping que sabe. Mano, não é tão difícil. É no terra essa porra. Porque os caras tão demorando tanto, velho. Pois é, também não. Ah, tomando tiro. Tá comigo. Kill na C4. Na C4. É, parece uma faquinha ali pra mim. Opa, tem escada aqui comigo. Matei mais um. Vambora, velho! Queria ver um deles caindo no Cap'n, mas ele vai ser tão bonito. Os caras gostam de reforçar a porta, hein? Eu passo pela porta e volto a outra reforçada. É, eu também, eu também. Toda hora que eu saio de uma porta eu volto a outra reforçada. Falta quantos lá? Falta um só, mano. É só um? Vou até de pistolinha, então. De revolver. O maluco deve tá doido pra fazer um clutch, né, mano? Can't find him. Mano, eu tô quase indo lá fora buscar ele, velho. Ah, velho. Eu não tô dando sorte, mano. Eu só chego no único lugar que tem cara mirado. Vou tomar no cu. Pior que até agora tava jogando... Eita, nóis. Tá acabando o tempo. Tem mais um ataque ou não? Acabou? Dois a dois. Dois a dois, velho! Overtime, drizinho! Oia! Ô, você viu a física que da hora? Porque o tiro pegou na... É, o tiro pegou na perna e o cara caiu de frente. Não, o tiro pegou na perna e o cara virou mortal, velho. Isso que é física, mano. Aprende aí Ubisoft. Ai, me dá meu Capitão Ash. Ô, vou jogar sério agora, Drizzy. True, true. True, mano. Eu não. Acabou a brincadeira. Agora eu vou campar, vou ter o Rainbow Six Siege style aqui. Cansei, cansei. Deixa eu trocar essa mira aqui. Ela é muito curta, eu tô... Não. Eu vou de Akog, velho. Vambora. Mentira. Mentira, eu não vou, não. Não faz sentido. Pensei em refletir um pouco. Faz sentido. O Drizzy fica indo de Ariete, velho. Eu quero conseguir quebrar a parede. Até agora eu não consigo quebrar uma parede nessa desgraça, velho. Foco, quebraram... Quebraram uma parede. Quebraram uma parede. Eu não consigo, mano. Deixa eu ver como tá a situação aqui do time. A do outro lado também. Granada de PM. Lançador de flechas. Wave rastreador. Ariete. Esses são os elementos. Nenhum dispositivo especial. O pivete insuportável. O pivete. A sogra que girava. Pior agora que eu tô vendo. A skin do recruta é mó da hora, velho. Ele tem logo uma tatuzona no braço. Não é. Ah, não era brabo. Control the UAV to search for the target location during the primary. I just met you. Control the UAV to search for the target location. Location B has been scouted. Are you not found? D? Uhum. Abarro. 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 5 seconds left. Pinguei todos. Pinguei todos. Pinguei todos. Dá pra ficar farmando pontos marcando os amigos. Ah, eu adorava essa mecânica. Eu adorava essa mecânica. Ficava em primeiro toda partida e os cara não entendia porque. Ah, tem outro drone, é verdade. Ah, meu Deus. Nem vai precisar também. Aqui, Dredis. Onde eu tô, tem uma entradinha, hein. Já foi um. Mamou. Já foi outro. Mamou, já foi outro. Mamou. Que isso? Já foi outro. Mamou. Que isso, velho? Consegui. Mano, além de quebrar uma parede, quebrei os cara junto. Pelo amor de Deus, Jogo. Funciona. Já foi outro. Meu Deus, Dredis. Vai, 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 vai. Não vou nem me meter. Nossa, se nós fizessem um cara na mesma partida, velho. Aí é nosso jogo. Aqui, tá aqui, tá aqui. Eu não vou matar ele. Tá aqui comigo. Ele tá tirando em mim. Ele me matou. Por que eu quero deixar você matar? É, foi cinco caras. Ih, 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 ih. Ah, aí dois cinco caras na mesma partida. É os reis do área F2, velho. Aí, rapaziada, ó. Quer jogar? Lembra, o link do grupo tá aí no topo da descrição. Clica aí, vai lá no grupo, participa, que a gente manda aqui pra vocês. É, tem só 20 keys, mano. É. Eu não sei como que a gente vai fazer ainda pra dar esses 20 keys, mas vai lá, vai tá no, no, fixado no grupo. Tá bom? Então é isso. A gente vai ver que os caras conseguem mais que pra vocês. É, mas aí pra isso vocês tem que lotar o grupo de gente, lotar esse vídeo de like, compartilhar e falar, olha aí, os brasileiros tão mandando no área F2. Tá bom? É, e aí a gente vê lá se consegue. É nóis, queridos. Um beijo, até a próxima. E tem MVP. Uuuh! Uuuh!